A Casa da Ração chegou a passos trazendo a maior variedade de opções e marcas para garantir a nutrição de equinos, bovinos, suínos, aves, peixes e cães. Além de medicamentos veterinários e tudo o que você precisa para facilitar a sua vida no campo, como selarias, aramos perpados, ilisos, moda caldo e muito mais. Venha para a rua Coronel João de Barros, número 881 e confira! Música